E aí meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais uma videoaula do Jeff Werson e hoje a gente vai falar um pouco de mais princípios da animação. Vamos falar dos princípios da animação, a gente vai falar hoje de arcos e vamos ver alguns exemplos. Vamos lá então continuar a nossa série. Esses são os princípios da animação, eu tenho críticas sobre eles e esses são dois que a gente já viu, a gente viu o timing, que é o tempo, e a aceleração e desaceleração. Uma das minhas críticas é que o nome hoje em dia poderia ser espaçamento. O espaçamento faz muito mais sentido, é muito mais genérico. E hoje a gente vai ver os arcos, que transformam sua animação em algo muito mais prazeroso, muito mais, prazeroso não é uma palavra idiota, mas como eu posso dizer, mais naturalístico. E com isso você pode brincar mais com as coisas e não fazê-las parecerem estranhas, mesmo que seu desenho não seja realista. Então vamos aqui aos exemplos dos arcos. Eu fiz três exemplos, a composição está errada. Eu fiz uma com o braço, uma com a bolinha quicando e uma com o fogo. Mas primeiro vamos ver os arcos na natureza. Por que arcos? Os princípios de animação foram criados por animadores muito experientes da Disney e isso foi através de observação da natureza. Na natureza, o que a gente vê é que geralmente o que ocorre é um eixo de movimento e dentro desse eixo você vai ter um giro em torno dele, formando um arco. Por exemplo, girando isso aqui pra cima. Se nós girarmos isso daqui pra cima, nós vamos ter algo mais ou menos por aqui. Nós temos um giro. Caso isso não acontecesse, a gente não ia ter a conservação de volume. Aqui, o que acontece quando a gente gira. A gente tem essa posição aqui e esse mesmo ponto nessa posição aqui embaixo. Vou botar outra cor aqui. Não, não vou botar outra cor. Se isso não acontecesse, nós não íamos ter uma conservação de massa e volume. O que ia acontecer é que nosso objeto ia diminuir pra compor a nova posição. O que não acontece, que não é verdade. Os nossos objetos não vão ficar diminuindo e aumentando pra compor novas posições. Eles vão simplesmente se ajustar àquela nova posição. Faz isso com seu braço. Observa ele. Ele forma um arco quando ele se mexe. Vai, eu vou dar uns segundos aí. Mexe seu braço. Ótimo. Mexeu o braço? Mexe aí, mexe aí. Não esquece. Mexe o braço e olha pra ele. Então, se você mexer o seu braço e olhar pra ele, eu vou até fazer aqui. Se você mexer seu braço, aqui, você vê que ele descreve um arco na sua frente. E ele não diminui ou aumenta o tamanho. Ele descreve um arco. E é isso que os arcos vão nos mostrar. Eles vão nos auxiliar a criar movimentos mais naturais. Eu tenho um exemplo aqui muito bom de como esses arcos vão ajudar a gente a fazer movimentos mais naturais. Que é nesse bracinho ali. Nesse bracinho. Cadê o bracinho? Vou até mudar o nome. Braço. Nesse braço, a gente consegue ver, vou adicionar a camada nova, os arcos muito bem. A gente tem aqui, tem outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Descrevendo um arco. Esse arco, ele vai funcionar em todos os níveis da nossa animação. A gente tem ele aqui, na ponta mais principal, onde ele é mais exagerado. Mas a gente vai ter ele a partir dessa junta aqui também, dessa articulação. E a partir dessa articulação aqui. Esse aqui é formado por essa articulação, mais essa, mais essa. Esse daqui, o arco desse antebraço, que vai estar direcionalmente relacionado com essa articulação, vai ser formado por essa, mais essa. E esse aqui vai ser formado por essa. E até nos mínimos movimentos combinados, a gente vai ter arcos se formando também. Deixa eu mostrar o cotovelo aqui. Vou apagar esse aqui. O nosso cotovelo, ele vai formar, deixa eu diminuir o pincel, alguns arcos também. Que estão relacionados com a formação desse arco daqui. Então o que a gente tem é uma ida pra cá, uma volta e uma vinda. Um movimento pendular no nosso cotovelo. Isso nem sempre vai ser verdade, mas é interessante notar que, se a gente for analisando os movimentos, a gente vai ter arcos e mais arcos. Ainda dentro desse exemplo, eu vou adiantar um spoiler aqui de uma aula, que é o walk cycle. Se a gente analisar um walk cycle, eu tenho aqui só as posições principais. A gente consegue ver arcos sendo descritos pelos movimentos do personagem. Ali no pé, o roxo. No joelho da mesma perna, aqui nós temos o vermelho, formando um arco também. E os outros pontos, se você for analisar cada ponto daqui, você vai ter um arco novo se formando. E isso vai dar uma naturalidade maior. E aí você me pergunta, tá, isso é muito interessante, isso funciona pra quando a gente tem algumas juntas. Mas e quando não são juntas? Quando é o nosso clássico exercício da bolinha pulando? Vamos ver a bolinha pulando. Aqui a gente já tem até um arco descrito. Vamos primeiro visualizar ela. Deixa eu ir visualizando. Esse é o nosso clássico exercício da bolinha pulando. Como eu já disse, um ótimo exercício pra você ir dominando cada princípio. É muito importante que você faça esse tipo de exercício. Porque ele é simples, ele te tira de fazer coisas complexas. E você vai conseguir brincar bastante. Aqui eu brinquei fazendo um ajuste no timing e no espaçamento. Pra que fosse uma bolinha mais pesada. Tacada do alto. E ela não conserva muita energia no seu pulo. Ela perde energia pro ambiente. Então ela vai diminuir a velocidade. Consequentemente a altura do segundo pulo. E do terceiro até parar. Vamos analisar os arcos desse movimento. A gente tem aqui nos nossos estudos. Um primeiro arco. Opa, vamos criar uma camada nova pra não ficar louco. Um primeiro arco. Que vai gerar um segundo arco. De acordo com a minha energia. Forma a parábola. E vai formar um terceiro mini arco. Descrevendo a última posição dela. E aí eu dou uma rolada. Dou uma pequena rolada. E isso daqui vai... Perdendo energia e vai formando esses arcos. Tá, mas não tem nenhuma... Nenhum ponto de articulação aqui. Sim, não tem nenhum ponto de articulação. Olha o meu arco errado aqui. No estudo. Meu arco aqui. Não tem nenhum ponto de articulação. O que vai acontecer aqui é física. Pura e simples física básica de ensino médio. Uma física... De vetor... Com vetores. Com soma de vetores. O que a gente tem aqui é um vetor do meu lançamento na minha bolinha para cá. E a velocidade implicada da aceleração da gravidade para cá. E essa aceleração da gravidade vai aumentar a minha velocidade até um momento limite. Claro. Primeiro eu tenho essa velocidade aqui e essa velocidade aqui. Se eu ir um pouco para frente... Minha velocidade vai aumentar aqui e vai se manter aqui. Isso num ambiente simples. Eu não estou considerando o vento. O vento ele vai influenciar esse eixo aqui e esse eixo aqui e todos os eixos. Quando ela bater, a gente vai ter um zeramento desse eixo. E como minha bolinha perdeu energia para o ambiente na velocidade dela, ela vai diminuir um pouco essa velocidade aqui. Depois ela vai subir com a energia que ela ganhou nesse kick. Ela vai criar uma aceleração para cima. Que vai implicar numa velocidade na direção 1 para cima. E isso vai desacelerando até chegar ao ponto zero de novo. E inverter nosso vetor de aceleração e consequentemente de direção da velocidade. E isso vai formar nosso arco. E nossos arcos vão sempre... Ir girando em torno desse princípio físico básico. Aqui... Tem uma aceleração quase zerada. Aqui eu já tenho uma inversão. E aqui eu vou ter só meu componente para cá, desacelerando de acordo com as forças opostas. Que vão virar o meu atrito. Quando ela está no ar, meu atrito é o atrito do ar. E quando ela está no chão, o atrito do ar mais o atrito do chão. Então, vão desacelerar o meu objeto até zero. Então, isso aqui... Aqui a gente tem a gravidade que desacelera ele quando ele sobe. E aqui a gente tem o vento desacelerando quando desce. Isso aqui vai formar nosso arco. Quando for um objeto solto, por exemplo, em algum movimento. Se você jogar um corpo, ele vai ter arcos e arcos mais arcos. Um desses vai ser o arco das leis da física. E aí a gente vê... Viu isso aqui, né? A gente viu os arcos no... Num objeto aqui. A gente viu os arcos no bracinho. E a gente vai ter também esses arcos, se você estiver se perguntando, Em efeitos especiais acontecendo, como fogo. O fogo é um fluido em terra aqui. E a gente vai ter os arcos através do nosso ar, né? Aqui a gente vai ter ar frio. O fogo vai gerar ar quente. Que vai se chocar com esse ar frio e formar turbilhões. Esses turbilhões e esse ar frio vão gerar arcos na superfície do nosso objeto. Que no caso é o fogo. E isso vai se traduzir em, por exemplo, um ar mais... Uma corrente mais forte batendo aqui na ponta onde já está mais fraco. Soltando um pedaço desse fogo. Que, olha só, está criando um arco de movimento. Até ser extinguido em dois pedaços. Gerando mais arcos. Aqui também, no grandão, a gente tem um vento mais forte que gerou esse arco aqui. Que depois, olha, um pedaço segue e um pedaço menor gera outro. Então, os arcos, eles vão estar cerceando toda a nossa animação. Não importa o que estamos fazendo, esses arcos vão estar presentes. Podem ser um simples... Uma simples bolinha quicando. Um braço, um fogo, um walk cycle. A gente sempre vai ter arcos. E a gente vai poder sempre usar a análise desses arcos. Você não precisa fazer essa análise de física, claro. Isso daqui é só para a gente entender o que está acontecendo. E isso daqui talvez seja necessário você compreender mais. Isso daqui é mais natural para o nosso pensamento. Mas isso daqui é mais contra-intuitivo. Porque a gente não vê ar. E aqui a gente vai ter também os estudos como no walking cycle. Que são muito importantes e que você vai fazer durante o seu processo de animação. Tal qual eu fiz com a minha bolinha aqui. Em que eu tenho pontos com estudos de trajetória. Para saber para onde ela vai. E consequentemente eu tenho correções dessa trajetória no meio do caminho também. A animação não precisa ser uma coisa fixa. Então, espero que tenham esclarecido dúvidas sobre os arcos. E como utilizá-los. Deixa eu dar play nesse pobre walk cycle. 5 plano. Frame rate de 3. Eu só tenho posições principais. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, clique em gostou. Se não gostou, clique em não gostou. E como eu sempre digo, se você não gostou e clicou em não gostou. Me explica porque você não gostou para a gente melhorar. E compartilhe aí nas redes sociais. Se inscreva no canal. E me ajude a divulgar esse conhecimento todo aí. Que eu estou sedento para mostrar. E para aprender junto também. Não esquece que a gente começou também a fazer game dev. Então, se quiser tem playlist nova aí. De desenvolvimento de jogos. Falou então pessoal. Até a próxima. Tchau.